No coração central da Europa, situada entre ambas as margens do Danúbio, fica a magnífica capital e a maior cidade da Hungria, Budapeste. Anteriormente, ela havia sido duas cidades separadas, uma chamada Buda, construída sobre as colinas do lado oriental, e outra chamada Peste, espalhada sobre as amplas planícies do lado leste. Elas foram unidas em 1872 sob o nome de Budapeste. Por mais de dois mil anos, essa área vinha sendo ocupada. Em 1896, os húngaros liderados pelo príncipe Ópar estabeleceram ali seu governo, tornando a cidade um reino cristão que se manteve como um escudo contra as repetidas invasões turcas na Europa Oriental. Embora a Peste tenha sido invadida e saqueada, e Buda ocupada pelos invasores por quase um século e meio, a Budapeste Imperial foi a capital ocidental dos Habsburgs, até a Revolução de 1918. O Danúbio é cortado por sete pontes, todas formando a grandeza de uma das mais bonitas capitais do mundo. A Ponte Elizabeth foi nomeada em honra da Imperatriz Elizabeth, que embora austríaca, foi admirada e amada pelos húngaros. A mais antiga ponte de Budapeste é a Ponte Lanschid, que quando construída em 1847, era a mais longa ponte suspensa de toda a Europa. Budapeste, arquitetônica e geograficamente, é uma das cidades mais magníficas. Coroando a Colina de Buda, fica o Palácio Real, com seus 860 cômodos luxuosamente decorados. Na colina se encontra também a graciosa Igreja da Coroação, cuja construção foi iniciada no ano de 1015. A estátua de São Estevão, o primeiro rei da Hungria, junta-se à igreja e se situa acima do Promenade Sebastian, um dos inúmeros pontos de observação de onde o viajante pode ter um panorama da cidade e das várias magníficas construções ao longo do rio, que somam tanto à beleza da rainha do Danúbio. Em grande destaque, temos a Casa do Parlamento, que com exceção do Parlamento de Londres, é o maior do mundo. O grande edifício cobre mais de 20 mil jardas e abriga 10 espaçosos salões, 28 escadarias de mármore e pedra e mais de 100 esplêndidos sagões. O promenade favorito dos húngaros é o Kozo, ao longo das margens do rio do lado de Peste. Aqui, por volta de meio-dia e ao final da tarde, uma multidão se junta para caminhar ou sentar em um de seus vários cafés com uma linda vista do rio Danúbio e das colinas de Buda. Paralelo ao Kozo, a apenas dois quarteirões de distância, está a rua de compras mais importante da cidade. A cidade cresce rapidamente, espalhando-se pelas planícies e criando novas e amplas vias de acesso, em todas as direções, com bulevares circulares ocupando os espaços de antigos parques. Somando-se ao tráfego habitual, pessoas em trajes coloridos de inúmeras localidades fazem dela uma das cidades mais atraentes para visitantes. Mulheres de outras cidades trazem suas roupas e tecidos bordados à mão para vender em Budapest, situando-se em frente ao Teatro Nacional. A maior avenida de Budapest é Andrá-Rio. A avenida de Budapest é a cidade de Budapest, seguindo do centro da cidade até o parque municipal. Em ambos os lados da ampla avenida, situam-se escritórios e apartamentos. A avenida leva ao imponente Monumento Millennium, erguido em comemoração ao centenário da unificação da Hungria. As colunas semicirculares dão lugar às esculturas de vários heróis e reis húngaros. Em frente à coluna central, em uma simples tumba de pedra, fica o túmulo ao soldado desconhecido. Outra homenagem aos heróis húngaros é o gracioso monumento situado nas proximidades da Praça do Parlamento. Budapest tem sempre homenageado a seus filhos mais queridos, embelezando a cidade com estátuas e monumentos. As formas imponentes do Costos são uma homenagem aos grandes e patriotas estadistas e seus ministros. em número, estão os prédios de arquitetura de de arquitetura clássica húngara. O Museu da Agricultura é uma réplica do famoso castelo da família Juniari. O Museu de Belas Artes abriga uma incomparável coleção dos grandes mestres das artes. A Academia de Música apresenta uma escultura do imortal Liszt como seu grande diretor. No centro do Danúbio fica a ilha de St. Margaret, uma imponente localização e orgulho de Budapest. Toda a ilha é devotada a atividades de lazer e banhos curativos, pois Budapest, apesar de ser uma importante metrópole, aclama-se como o maior local de tratamentos de saúde de todo o mundo, onde até mesmo 20 séculos atrás, os romanos se valiam de suas águas termais e banhos curativos. No parque da cidade, na margem esquerda do rio, fica uma das maiores áreas de banhos de toda Budapest, a magnífica Saitany Bath, com várias piscinas fechadas e três grandes piscinas externas, com águas em diferentes temperaturas. As áreas para banhos de sol estão sempre cheias em finais de semana e feriados, pois os húngaros aproveitam ao máximo as suas maravilhas naturais. Situada logo abaixo da fonte natural de St. Gala, de onde saem mais de 2 milhões de litros de água diariamente, está um dos estabelecimentos termais mais famosos e frequentados de Budapest, na piscina de ondas artificiais. Há sempre uma alegre multidão cosmopolita, fazendo da cidade um dos mais festivos centros de diversão da Europa, pois Budapest é a cidade mais hospitaleira, onde se pode encontrar a mais calorosa recepção, a maior gentileza e onde o momento mais difícil é o de se despedir. Sandor Ferenczi nasceu em Miskolk, Hungria, em 7 de julho de 1873. Em 1888, perdeu seu pai, Baruch. Em 1893, fez estudos de medicina na Universidade de Viena e sua primeira leitura dos trabalhos de Freud e Breuer. Em 1894, recebeu o diploma de médico, retornou a Budapest e iniciou-se no trabalho em consultório particular. Três anos mais tarde, Ferenczi torna-se interno do Hospital Rokos Koras, em Budapest, onde especializou-se em neurologia e neuropatologia. Torna-se médico assistente do Hospital Elizabeth, para prostitutas e crianças pobres. Em um dos seus primeiros textos publicados, o livro Espiritismos, de 1899, Ferenczi desenvolve a noção de verdade subjetiva, como proposta de interesse para o tratamento psicanalítico, em detrimento à de verdade objetiva, que atribuía ao pensamento de Freud naquele momento. Como desdobramento, propõe pensar a interpretação e a comunicação numa análise, como sendo de mão dupla, entre analista e paciente na transferência. Tratava-se de uma crítica a Freud, segundo sua visão. Em 1900, Ferenczi torna-se exclusivamente neurologista do Hospital Elizabeth, e instala-se como médico particular nessa especialidade. Rejeita o convite para resenhar a interpretação dos sonhos de Freud, alegando não valer a pena. Em 1901, publica O Amor das Ciências, em 1902, Homossexualidade Feminina e Paranóia. Torna-se chefe do serviço de Neurologia e inicia sua ligação com Gisela Palos, que morava com suas duas filhas. No período entre 1905 e 1908, publica O Valor Terapêutico da Hipnose. Em 1905, Ferenczi torna-se o representante do Comitê Humanitário Internacional de Defesa dos Homossexuais, em Budapest, e publica Estados Sexuais Intermediários. Interessa-se pelo teste de Associação Livre de Carl Gustav Jung, e começa a aplicá-lo nos cafés de Budapest. Encontra-se com Jung, em Budapest, e combinam, juntamente com seu amigo Fulopstein, uma visita a Freud. Em 2 de fevereiro de 1908, encontra-se pela primeira vez com Freud, e é convidado a participar do primeiro congresso de psicanálise em Berchtesgaden. Nesse período, publica Psicanálise e Pedagogia. Em 1909, viaja com Freud e Jung aos Estados Unidos, onde Freud proferiu cinco lições de psicanálise, na Clark University de Rochester, a convite de Stanley Hall. No mesmo ano, publica Transferência e Introjeção. Pouco tempo depois, participa do segundo congresso de psicanálise em Nuremberg, no qual propõe a criação da Associação Internacional de Psicanálise, IPA, que teve Jung como presidente. Passa férias de agosto com Freud na França e na Itália. Em 1911, publica Palavras Obscenas. Inicia tratamento de Elma Palos, filha de Gisela, por quem se apaixona. Depois do tratamento de Elma não ter sido levado a cabo, em 1912, Ferenczi faz uma nova tentativa de tê-la como paciente. Passa férias com Freud na Dalmácia. Neste período, participa da criação do Comitê Secreto, junto com Freud, Rank, Sachs, Jones e Ettingham. Inicia a análise de Melanie Klein e, no ano seguinte, 1912, publica sintomas transitórios no decorrer de uma análise e sonhos orientáveis. Em 1913, funda a Sociedade Psicanalítica de Budapest, da qual Ferenczi torna-se o presidente. Inicia a análise de Ernest Jones, que, por sua vez, veio a fundar e ser o primeiro presidente da Sociedade Psicanalítica de Londres. Ainda em 1913, publica Desenvolvimento do Senso de Realidade, A Ontogênese do Símbolo, Fé, Incredulidade e Convicção Sob o Ângulo da Psicologia Médica e o Caso Clínico Arpade, o Homemzinho Galo. Em 1914, Ferenczi faz algumas semanas de análise com Freud e traduz para o húngaro os três ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud. Neste ano, escreve o esboço do que virá a ser publicado sob o título de Talas, uma teoria da genitalidade, e publica uma crítica ao trabalho de Jung, Psicologia do Inconsciente e Homoerotismo, Nosologia da Homossexualidade Masculina. Em 1916, Ferenczi volta a analisar-se com Freud em Viena. Publica O Silêncio é Duradouro e Neurose de Guerra Em 1918, menciona o termo Técnica Ativa. Foi a especificidade de sua clínica particular, formada sobretudo por casos difíceis que levaram Ferenczi a postular primeiramente a Técnica Ativa, depois o princípio de relaxamento e neocatarse e, finalmente, a análise mútua. É a partir das questões impostas pelo exercício da clínica privada que Ferenczi pôde construir uma teoria do trauma e, por conseguinte, uma teoria da clínica em que as questões da transferência e do lugar do analista ganharam relevo. A Técnica Ativa cobre o período de 1919 a 1926. Concebida a partir da estagnação do processo de associação livre do paciente, não deveria ter uso indiscriminado. Previu um emprego excepcional somente com pacientes que já tivessem um período de análise. O termo Atividade, segundo Ferenczi, aplica-se mais ao paciente do que ao analista, pois este último, no processo analítico clássico, já desempenha um papel ativo. A interpretação já seria, para ele, uma interferência ativa no psiquismo do paciente, pois privilegia uma associação em detrimento de outras e interrompe o livre curso das associações. Ferenczi afirma que a formulação da técnica ativa nada mais é do que uma conceituação de um termo técnico para um fenômeno que existe na prática psicanalítica desde a sua pré-história. Segundo ele, sempre se exigiu a passividade por parte do paciente, que recebe a interpretação do analista uma interferência ativa sobre seu psiquismo. Sua proposta é a exigência de que o paciente abandone o papel passivo que lhe cabe na técnica clássica. Ferenczi deu-se conta de que a técnica ativa não lhe trouxe, por variadas razões, o que nela foi procurar. Primeiro, seu caráter autoritário não provocava no paciente sentimentos hostis para com o analista. Muito pelo contrário, remetiu o paciente à cena traumática, a uma nova submissão ao agressor. E mais, o material pesquisado com esse método aparecia de qualquer maneira na análise, mais cedo ou mais tarde, sendo o suficiente que o analista soubesse esperar. O emprego da técnica ativa seria um sinal de pressa do analista e não um artifício indispensável. Ferenczi acreditava também que a técnica ativa poderia se mostrar útil no fim da análise, permitindo ao paciente resolver a sua transferência. A técnica ativa produzia o efeito contrário. O paciente não se livrava da transferência. Curiosamente, identificava-se com o analista e, submetendo-se docilmente ao desprazer que lhe era imposto, só fazia aumentar ainda mais a sua ligação transferencial. O conforto combatido pela técnica ativa permanecia. Ao invés de surgir a transferência negativa com a qual Ferenczi contava, o que aparecia era a docilidade do paciente frente às injunções do analista. Ferenczi precisava conceber uma prática clínica que não fosse uma repetição da cena do trauma, prática em que a dinâmica do aparelho psíquico do analista fosse levada em consideração, de modo a compreender o processo analítico como resultado de uma dinâmica estabelecida por dois aparelhos psíquicos. Em 1919, seu colega e colaborador Otto Rank muda-se para Budapest e aprofunda-se a amizade entre ambos. Freud afirma que Budapest tornara-se o centro do movimento psicanalítico. Deixe a presidência da IPA e dá-se o término da análise de Melanie Klein. Acontece a Revolução Húngara, o Armistício e a Proclamação da República. Neste mesmo ano, casa-se com Gisele Palos, no mesmo dia em que morre seu primeiro marido, Gisele Palos. Publica A Técnica Psicanalítica e Dificuldades Técnicas de uma Análise de Histeria. É fundada a Policlínica Psicanalítica de Viena. Apresenta seu livro Talassa no sétimo congresso de psicanálise em Berlim. Publica Psicanálise das Perturbações Mentais da Paralisia Geral. Em 1923, Ferenczi, aos 50 anos, publica O Sonho do Bebê Sábio. Dissolve-se o Comitê Secreto. Em 1924, Ferenczi critica as ideias de Rankin e o Trauma do Nascimento. O oitavo congresso de psicanálise é realizado em Salzburg. Na ocasião, Melanie Klein e Reich apoiaram as ideias críticas de Ferenczi sobre a técnica. Publica a Talana, entre outros. Em 1925, no nono congresso de psicanálise em Hamburg, questiona publicamente as contraindicações de sua técnica ativa e defende a análise leiga, ou seja, aquela praticada por não médicos. Morre Carl Abraham. Em 1927, retornando dos Estados Unidos, Ferenczi passa por Londres e verifica a influência do kleinismo. Ao mesmo tempo, seu casamento passa por uma séria crise e Gisela pensa em divórcio para deixá-lo livre para casar com ela, sua filha, de quem sente desesperada falta. Na ocasião, ocorre o décimo congresso de psicanálise em Innsbruck e a criação da sociedade para analistas leigos em Nova York. Viaja de férias com Gisela para a Espanha e nesse período publica os problemas do fim da análise, elasticidade da técnica e adaptação da família à criança. A partir de 1928, o que entra em cena nas inquietações ferenczianas é o conforto do analista. A partir de então, o tratamento psicanalítico na concepção de Ferenczi não pode ser confortável nem para o analista nem para o paciente. A posição de quem se senta na poltrona não pode jamais ser confortável. Não o foi nunca para Ferenczi. O conforto seria, por assim dizer, sinal de que alguma coisa grave está passando despercebida. A isso, Ferenczi chamou de hipocrisia. Isso é grave porque afasta do processo psicanalítico aquilo que mais fielmente o caracteriza. Se existe uma condição necessária para esse processo é justamente a falta de conforto experimentada pelo analista. A falta de conforto não o resguarda de erros ou enganos, mas pode servir como termômetro. Ferenczi demonstra que as regras técnicas estão longe de garantir um bom desenrolar no tratamento. Mais ainda, elas podem funcionar como uma defesa do analista. Isso o leva a formular algumas hipóteses que constituem um meio de proteger o processo analítico e, ao mesmo tempo, sua especialidade em relação a outras práticas terapêuticas. Essa salvaguarda, Ferenczi pensa em conquistar não somente com o emprego de uma técnica que comporta os conceitos de enquadre, de neutralidade, de atenção flutuante, de determinação do tempo e do espaço, mas, sobretudo, pelo emprego da dialética psicanalítica inscrita na noção de inconsciente formulada por Freud em A Interpretação dos Sonhos. Dialética que se refere ao respeito ao paciente e ao analista. É o caráter constante dessa dialética que torna a posição do analista forçosamente desconfortável. De certa forma, Ferenczi vem lembrar aos analistas que eles estão nessa posição não somente para escutar o paciente, para se servir da atenção flutuante ou para lhe comunicar uma interpretação, mas, sobretudo, para se debruçar constantemente sobre a dialética psicanalítica com relação ao paciente e a si mesmo. O conforto se torna, por assim dizer, um sinal de alerta. Algo vai mal no processo psicanalítico quando se pode detectá-lo entre os parceiros deste trabalho. Por um lado, o conforto do analista passa a ser considerado como sinal de resistência deste último, ou, como preferia Ferenczi, como sinal de hipocrisia. A hipocrisia do analista consistia no uso dos dispositivos técnicos, tais como neutralidade, setting, etc., funcionando como resistências no sentido psicanalítico do termo à psicanálise. Ocupar a cadeira de analista poderia ser sintoma. Ferenczi critica a má qualidade das análises pessoais dos candidatos à analista. Por outro lado, o conforto do analisando, como vimos na técnica ativa, é sinal do amor de transferência que entrava o processo psicanalítico, pois impede o aparecimento da transferência negativa, que, para Ferenczi, é o caminho privilegiado do processo analítico. Parodiando Freud, que considerava o sonho a via régea para o inconsciente, Ferenczi afirmava que o caminho privilegiado do processo analítico era a transferência negativa. A ausência desta última na técnica ativa provoca a Ferenczi a formular o conceito de identificação com o agressor e a repensar o poder da transferência e a questão ética a ela atrelada. Ferenczi faz, nesse texto, uma oposição ferrenha a qualquer ritualização em que o analista possa ficar impermeável ao seu próprio psiquismo. Acreditamos que esteja aí a razão de ser da sinceridade absoluta que ele demandava do analista. a sinceridade em relação a si próprio e ao paciente que só era possível a partir de uma boa análise pessoal e que deveria ser objeto de um exercício constante para quem ocupa o lugar de analista. A elasticidade é, portanto, essa assimilação interior dos fundamentos teóricos da prática clínica que só pode existir por intermédio da análise pessoal dos analistas. no contexto de 1929 Ferenczi propõe a neocatarse onde enfatiza ser necessária uma sintonia de linguagens para poder decifrar a criança que rompe durante as sessões para se ouvir este corpo que fala por intermédio de sensações físicas um corpo que em última instância aprisiona tudo o que foi expulso da inscrição psíquica do trauma se como ele diz quando o psiquismo falha o corpo começa a pensar é preciso intuir o que esse corpo quer dizer para tentar lhe dar palavras sem dúvida princípio de relaxamento e neocatarse antecipe em alguns anos o artigo construções e análise de Freud trata-se de construir a cena do trauma que perdeu a voz e tornou-se pura sensação corporal cabe ao analista emprestar a sua própria fantasia e construir uma versão para o que não tem memória nem palavra lançar mão do seu lugar de objeto possibilitador da introjeção prótese simbólica ou empréstimo fantasmático pouco importa o nome que se vem a dar para a construção que se faz necessária Ferenczi nos mostrará como tentou resolver a questão com a qual se deparou demonstrando como o lugar que o analista ocupa é dos mais desconfortáveis é desconfortável porque o analista é obrigado por assim dizer a colocar sua própria fantasia à disposição do paciente que tem uma lacuna em sua história é através dos recursos fantasmáticos do analista que o paciente pode começar a criar uma versão de sua história pessoal e inserir-se na cadeia ilusória a que todo ser humano tem direito Ferenczi retornará ainda a questão da transferência materna em oposição à noção de transferência paterna de Freud é o acolhimento em lugar da autoridade em 1929 dissolve-se em Nova York a sociedade para analistas leigos Ferenczi começa a sentir-se cada vez mais cansado viaja a Sammonitz em férias e leva alguns de seus alunos e pacientes Freud preocupa-se com as ideias de Ferenczi sobre análise mútua a partir de 1930 piora o estado de saúde de Ferenczi quando muda-se com Gisela para a casa de campo do outro lado da cidade de Budapest tenta equacionar suas dificuldades de relacionamento com Freud numa série de cartas trocadas em 1932 Ferenczi começa a redigir seu diário clínico renuncia definitivamente à presidência da IPA Freud insiste na providência para que Ferenczi saia de seu crescente isolamento no 12º Congresso de Psicanálise em Wiesbaden Freud o adverte a não publicar seu novo trabalho Confusão de Línguas entre Adultos e Crianças neste contexto e ainda sobre a técnica sua proposta da análise mútua não chegou a ser conceituada formalmente e faz parte de notas inseridas no diário clínico de Ferenczi assim como a técnica ativa ela seria uma prática destinada a ser aplicada muito raramente e apenas em alguns pacientes não significa o que o nome sugere uma análise em que haveria dois analistas e dois pacientes que alternavam os papéis mas uma análise onde a percepção que o paciente tem dos sentimentos subjetivos do analista seria por este levado em consideração o analista poderia concordar francamente com o paciente mas também eventualmente dar-lhe explicações do seu próprio vivido para melhor explicar a sua dinâmica resumindo tratar-se-ia de uma análise em que o paciente poderia interpretar o analista no sentido de que suas observações seriam ouvidas no registro de uma verdadeira interpretação e não como fantasias ligadas à transferência como acontece na análise clássica sendo mencionada apenas no seu diário clínico a questão da análise mútua traz problemas de ordem ética visto que essas anotações não foram feitas para serem publicadas são anotações de sessões feitas por Ferenczi prática que qualquer analista tem essas são notas para o uso do próprio analista e seu caráter sigiloso e inteiramente pessoal não seria adequado numa publicação a análise mútua pode ser interpretada como uma técnica que procura uma reparação para outros analisandos daquilo que não foi poupado a Ferenczi o que talvez esteja na origem da análise mútua cujo objetivo é proteger o paciente dos avatares da contratransferência de modo a que não ficasse obrigado como ele a destruir ou ser destruído num gesto último e radical que caracteriza a análise mútua Ferenczi procura soluções para problemas da análise cujas consequências sofreu em sua própria análise o perdão mútuo que será o sucesso final Ferenczi recebe o diagnóstico de sua anemia depois de uma rápida melhora torna-se mais grave o seu estado síndrome neuroanêmica aconselha Freud a deixar Viena publica confusão de línguas e aí o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL A obra de Ferenczi obriga o tempo todo o leitor a seguir os périplos de seu pensamento, que desprende às vezes um humor extremamente refinado. É dele a frase, a ejaculação precoce é uma gagueira genital. Mas sem dúvida, Ferenczi é um apaixonado pelo trabalho clínico. A singularidade de Ferenczi, a marca que o distinguia dos psicanalistas de seu tempo, foi justamente a de levantar as questões mais espinhosas, aquelas que ninguém havia antes levantado. E sabemos que essas questões não apenas vieram a se mostrar pertinentes, como também atingiram problemas consideráveis na prática clínica. Foi ele que enfrentou as questões mais delicadas suscitadas pelo corpo teórico e técnico da psicanálise, empregando para isso o próprio instrumental psicanalítico. Sua reputação de enfant terrible da psicanálise não se deve ao acaso. Se Ferenczi foi um enfant terrible, talvez tenha sido pelo fato de lembrar a psicanálise e as suas origens, a hipnose, o método catártico, a sugestão ou a importância do exógeno na etiologia das patologias. Ele traz à tona o recalcado, seja no que concerna os primeiros momentos de sua história ou naquilo que poderia se tornar mecanismo de defesa. Ferenczi dedicou-se aos casos difíceis e tem uma obra que complementa de Freud. Interessou-se pelo que era deixado de lado na obra de Freud, como se tivessem dividido as tarefas na construção teórica dos impasses com que a psicanálise ia se deparando ao longo do seu percurso. Ferenczi se ocupou da teoria do espaço analítico e do lugar do analista. Suas formulações sobre a técnica procuraram dar conta de uma clínica formada basicamente por psicóticos, casos limite e grandes somatizadores. Nesses casos, o que se destacava era a desestruturação psíquica. A resposta para esses pacientes difíceis, Ferenczi foi encontrar na sua teoria do trauma, trauma desestruturante e, portanto, patológico. Ferenczi questionou esse corpo teórico com o próprio instrumental psicanalítico, tentou desvindar seus enigmas, vislumbrou questões que se referem ao narcisismo, ao lugar do analista, aos processos identificatórios, à metapsicologia do psicanalista durante a sessão, ao desmentido do trauma, de trazer consequências catastróficas para a psicanálise. Mas, se a intenção era fazer de Ferenczi uma lacuna simbólica na psicanálise, apagar dela os traços de um de seus colaboradores teoricamente mais vigorosos e férteis, fracassou a tentativa. Ferenczi permanece a expressão viva da psicanálise. Em suas ideias, encontramos a origem de alguns dos veios que marcaram tanto a escola inglesa quanto a escola francesa da psicanálise. Freud escreveu não ser concebível que a história da nossa ciência viesse a esquecê-lo um dia. Essa história fez de tudo para esquecê-lo, a tal ponto que Sandor Ferenczi constitui dentro dela um enigma que a psicanálise atual tenta resgatar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música E aí E aí E aí está ponendo móvel está ponendo móvel prod ungefarte para ver que hermosas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto